Ainda te espero Na sala vazia, nas sobras da festa Luzes de outro dia, brilhando na fresta Ainda te espero Ainda bolero, que ontem ouvi Histórias de um amor, contigo aprendi Nome de resnô Ainda bolero Ainda te espero Resto de naufrágio Um vulcão extinto Leite derramado Taça de abicinto Ainda te espero E se desespero Penso muitos crimes Amago meu canto Esqueço meu time Maltrato meu santo E me desespero Música Música Talvez Ainda te espero Música 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 Ainda te espero Música 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 Música